Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Artigo 6º. Esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição. Este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor, a que nos submetemos, tira primeiro a alma, todo escrúpulo e temor servil, que a constrangem, escravizam e perturbam. Artigo 7º. Alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Artigo 8º. Inspira-lhe um amor terno e filial. Artigo 7º. Sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me de citar uma passagem histórica que li na vida de Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina do convento de Lanjaque, em Alverne, A qual morreu em odor de santidade, nesse mesmo lugar, em 1634. Não tinha ela ainda sete anos, quando, uma ocasião sofrendo tormentos de espírito, ouviu uma voz que lhe disse que, se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, Se fizesse tanto antes escrava de Jesus e de sua Mãe Santíssima, mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e a Maria, como lhe aconselhara a voz, Embora não soubesse antes em que consistia esta devoção, e tendo encontrado uma corrente de ferro, singiu-se com ela os rins e a usou até a morte. Depois desse ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram, e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas que fizeram grandes progressos, entre outros a Madrioli, que instituiu o Seminário de São Suplício, e a muitos outros padres e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse, Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Artigo 7. Nosso próximo oferece grandes bens desta devoção. 7. Sétimo motivo 8. Nosso é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. 9. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir, de satisfações, seja até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. 10. Não é isto amar perfeitamente o próximo? 10. Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? 11. Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório 11. Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. 11. Bem infinito, maior que criar o céu e a terra, mas que é dar a uma alma a posse de Deus. 12. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais que uma alma do purgatório ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? 13. É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. 14. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. 15. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria e por uma desinteressada caridade, torna-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair a misericórdia. 16. E há de verificar-se a hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, 16. Conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. 17. Que alegria haverá em seu julgamento! Que glória na eternidade! 18. Artigo 8º Esta devoção é um meio admirável de perseverança. 18. Oitavo motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? 19. De onde vem a facilidade de recair no pecado? 20. Por que a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham? 21. Esta infelicidade provém, como já demonstrei, 21. De que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, 21. Fia-se em si próprio e cresce capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. 22. Por esta devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. 23. Tomamos-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. 23. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, 24. Em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, 25. Para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos. 25. A despeito do demônio, do mundo e da carne, 25. Que envidam todos os esforços para nulos arrebatar. 26. Dizemos-lhe como um bom filho a sua mãe. 27. Guardei o depósito, isto é, minha boa mãe soberana, 27. Reconheço que até ao presente muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço. 28. E minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, 29. E que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. 29. Recebi em depósito tudo o que possuo e conservei-mo por vossa fidelidade e vosso poder. 30. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. 31. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. 31. É o que diz São Bernardo para inspirar-nos esta prática. 32. Enquanto Maria vos sustenta, não caís. 33. Enquanto vos protege, não temeis. 34. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. 35. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto da salvação. 36. O mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. 36. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta plenitude não diminua. 37. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que as prejudiquem os demônios. 38. Impede, por fim, que nosso Senhor castigue os pecadores. 39. A Santíssima Virgem é a Virgem Fiel, que, por sua fidelidade a Deus, repara as perdas que Eva, infiel, causou por sua infidelidade, 40. E que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. 40. Por isso, um santo a compara à âncora firme, porque os retém e impede de sossobrar no mar agitado deste mundo, 41. Onde tantas pessoas naufragam por não se firmarem nesta âncora inabalável. 41. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. 42. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros com o fito de perseverar na virtude. 43. Felizes mil vezes felizes os cristãos, que agora se apegam fiel inteiramente a ela, como a uma âncora firme. 44. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. 45. Bem-aventurados os que nela buscam abrigo como a arca de Noé. 46. As águas do dilúvio de pecados que afogam tanta gente não lhes farão mal. 47. Pois os que seguiam por mim não pecarão, diz ela como a sabedoria. 47. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe e virgem fiel. 48. Que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais à sua palavra. 49. Que permanece fiel e não pode negar a si mesmo, e que ama aqueles que a ama. 49. Não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os, por uma grande abundância de graças, 50. De recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. 50. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo que lhe entregamos em depósito. 50. E desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, 50. A guardá-lo para nós, do mesmo modo que uma pessoa a quem eu confiasse mil escudos, 50. Seria obrigada a guardá-los para mim, de tal modo que, se, por sua negligência, 50. Meus mil escudos se perdessem, seria ela, com justiça, a responsável. 51. Mas isto não acontece, pois Maria, a virgem fiel, jamais deixaria perder-se, por sua negligência, o que lhe tivéssemos confiado. 51. Antes passarão o céu e a terra, do que ela ser negligente e infiel, para com aqueles que dela se fiam. 52. Pobres filhos de Maria, extrema é vossa fraqueza, grande vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. 53. Sois, eu o confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. 53. Mas não percais, por isso, a coragem. Consolai-vos, regozijai-vos. 53. Eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. 54. Não deixeis vosso ouro e vossa prata nos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. 55. Cofres por demais exíguos e fracos e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. 55. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. 56. Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda e a água ficará contaminada. 56. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tonéis que já contiveram vinho ordinário. 57. Ficará estragado e o perdereis. 58. Embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. 59. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, 59. Nem os vinhos de vossos méritos e virtudes, a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, 60. A um vaso contaminado e corrompido, como vós sois. 61. Porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios, que buscam e espreitam noite e dia 62. O momento próprio para o ataque. 62. Estragareis com o mau odor do amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, 63. Tudo o que Deus vos dá de mais puro. 63. Depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. 64. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual e a morada espiritual das almas mais espirituais tornou-se honorável e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade, tornou-se insigne na devoção e na morada dos mais ilustres em doçura. Em graças e virtudes, tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como uma torre de marfim. 65. Ó quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. 66. Ele é tudo de Maria e Maria é toda dele. 66. Pode dizer afoitamente com Davi, Maria foi feita para mim, ou com o discípulo amado, 67. Eu a tomei como toda a minha riqueza, ou como o próprio Jesus. 67. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. 68. Se algum crítico, ao ler isto, achar que falo exageradamente e por excesso de devoção, 69. Infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, 69. Ou por ser do mundo que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso e crítico, 69. Que condena e despreza o que não entende. 69. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus e de Maria, 69. Me compreendem e apreciam, e é para elas, afinal, que eu escrevo. 70. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, 71. Que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e a mais generosa de todas as puras criaturas, 72. Não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. 71. E por um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi. 72. Isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. 73. E por conseguinte, se uma alma se lhe entrega sem reserva, ela se dá a esta alma também sem reserva. 73. Se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. 74. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente, com São João da Maceno, 75. Tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. 75. Tendo vossa proteção, não temerei. 76. Com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga, 76. Pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. 77. Amém. 77. Amém. 77. Amém. 77. Amém. 79. Amém. 80. 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 Amém.